Música Canal Piauí Reggae Minis O cadrão do Zorçalinhão 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 Meu parceiro, eu nem te conto que a padeira com ela Trava logo de baixo e do futebol A janela da favela, eu tô em Brasadão Só não deixa eu te dar uma boa de pão, ó caminhão A janela da favela, eu tô em Brasadão Eu tô em Brasadão